Como emagrecer sem poder fazer exercícios? A perda de peso geralmente ocorre quando o organismo gasta mais calorias do que consome. Ou seja, você precisa queimá-las por meio de exercícios ou ingerir menos alimentos nas refeições diárias. No entanto, fazer atividades físicas regularmente nem sempre é prático. Muitas pessoas sofrem com problemas de saúde e não têm tempo disponível ou simplesmente estão sem ânimo. Realizar algumas mudanças na dieta e no estilo de vida pode ser suficiente para emagrecer com saúde e eficácia. Tudo isso sem fazer exercícios. 1. Conte as calorias. Para emagrecer, você geralmente precisa modificar o consumo total de calorias. Contá-las e estar ciente da quantidade ingerida diariamente é um dos fatores que auxiliam na perda de peso. No geral, você precisa cortar de 500 a 700 calorias diariamente para perder peso. 2. Para emagrecer é necessário equilíbrio. Muitas dietas prometem que você vai perder quilos e quilos comendo apenas sopa ou fazendo genjumes malucos. Mas o que realmente conta é a quantidade de caloria. Você precisa gastar mais do que consome. Para isso, você vai ter que reduzir o máximo possível de calorias de alimentos e bebidas. 3. Planeje uma dieta alimentar. Se você não estiver praticando nenhuma atividade física, é preciso cortar a caloria da dieta a fim de emagrecer. Criar uma dieta exclusiva vai ajudá-lo a se planejar para não exceder a quantidade predeterminada de calorias. E se você quer aprender a emagrecer de forma natural e sem exercícios, clique abaixo no link da descrição do vídeo. E se você quer aprender a emagrecer de calorias.